Uma reviravolta no caso da youtuber agredida no Rio de Janeiro. A polícia descartou o crime de homofobia contra Carol Keller. De acordo com investigadores, ela teria iniciado a briga por ciúme da namorada. Imagens de câmeras de segurança gravaram as agressões. Para a polícia, foi Carol quem iniciou a briga. Ela aparece agitada, dá um soco em Alexandre da Silva, puxa o auxiliar administrativo pela blusa e os dois caem no chão. Em seguida, Alexandre dá dois chutes em Carol que está na calçada. Um funcionário do quiosque disse em depoimento que Carol estava armada e que depois das agressões, ela deu socos na namorada, a policial civil Suellen dos Santos. Para a testemunha, tudo começou porque a youtuber teve uma crise de ciúmes. Eu já extraí cópia do procedimento que apura agora a lesão corporal e instaurei o procedimento por denunciação caluniosa em relação a ela e a namorada, porque as duas mentiram.